Olá, estamos de volta e hoje a gente vai dar sequência na nossa playlist de lendo Agatha Christie que assim, eu pretendo avançar muito nessa lista esse ano, afinal de contas, Agatha Christie tem muitos títulos e eu percebi que eu tô sim demorando muito para ler, mas tudo bem. Hoje a gente vai conversar então sobre Os Quatro Grandes. Esse livro é o seguinte, ele foi primeiramente publicado em 1924 em formato de contos, só que a Agatha Christie estava passando um aperto ali com a editora, ela precisava lançar um romance e aí ela decidiu reunir esses contos e lançar eles em formato de romance e então ele foi publicado em 1927 nesse formato que que nós conhecemos. Só que assim, Agatha Christie não gostou muito não, do formato dele que ele tomou em romance e tal, inclusive é um título que ela considera como um dos menos favoritos, né? Ela tem a lista dos favoritos dela e dos menos favoritos e este aqui está no menos favoritos. Inclusive é a mesma opinião da crítica e da minha. Não que isso faça alguma diferença, mas... Quando você vem do livro, né? Nossa, tem um marimbordo gigantesco ali. Jesus. Quando você vem do assassinato do Roger Ackroyd, que é um dos melhores livros que eu já li na vida, de verdade, e você pega isso aqui, você realmente fica tipo... Me ajuda aí, né? Vamos aqui, me ajuda a te ajudar. A história é a seguinte, é sobre espionagem internacional. A gente tem uma história do Hércules Poirot e a gente tem a volta do do Hastings. O Hastings é ótimo, ele é maravilhoso. O Hastings vai então, né? Encontrar ali o Poirot, fazer uma surpresa pra ele, olha quem está de volta e tal. Só que ele encontra um Poirot extremamente obcecado pelos quatro grandes. E o Hastings, tipo, o que que tá acontecendo? Não sei o que que é isso, me explica. O Poirot fala com ele o seguinte, então, é uma comunidade criminosa coordenada por quatro personalidades internacionais de extremo poder. A gente tem uma mulher francesa, a gente tem um chinês, a gente tem um bilionário americano e a gente tem o quarto que é a mão de obra dos três ali. Ele é justamente a força bruta da comunidade criminosa. As identidades dessas quatro pessoas, elas são consideradas... na verdade não se sabe qual é a identidade dessas pessoas. E a missão do Poirot é justamente descobrir quem são essas pessoas e tentar pará-las. Então a gente começa com o chinês e a gente vai descobrir que ele é realmente, assim, uma pessoa extremamente influente na economia, não só chinesa, mas mais mundial. A gente vai descobrir quem que é essa francesa, uma mulher, a única mulher do grupo. E a gente vai descobrir também quem é esse milionário americano. O quarto, a identidade dele é o que mais perturba o Poirot, porque é ele quem vai tentar parar o Poirot a todo momento. Os quatro grandes ficaram sabendo do interesse do Poirot ali neles e o quarto, ele é enviado justamente para parar com isso. Então, em várias situações, eles se encontram ali. E é interessante também mencionar que o livro, ele se passa ao longo de um tempo, assim, não é uma coisa que se resolve em uma semana ou em um mês, não. Ele vai demorar ali... eu arriscaria dizer que pelo menos um ano de história a gente tem aqui. E assim, é... eu já mencionei num outro vídeo dela, que foi do antes do... do Roger Eckroyd. Eu nunca lembro o nome dos livros, gente, me perdoem. É... que eu particularmente não gosto muito dessas tramas internacionais, dessas questões políticas. Eu não gosto quando a Agatha Christie vai pra esse lado das histórias. Eu gosto do bom e velho assassinato mesmo, com envenenamento, né, que é o... o principal método que ela tem. Gosto de... das... das propriedades ali inglesas e que a família ali é cheia de segredo e tal. Eu prefiro muito mais quando ela escreve sobre isso e eu percebo que ela... o potencial dela tá ali, sabe? Então eu acho que essas histórias, assim, que ela tem esse contexto, assim, é... sei lá, é muito... né? Sabe? Tipo assim, não me prende. Não são livros que me prendem. São... os livros da Agatha Christie são todos bem curtinhos, é tipo 200 páginas e tal. E quando a gente tem os assassinatos normais, eu leio todos esses livros em uma sentada só. Sério, tipo, eu pego, por exemplo, no domingo de manhã e domingo à noite eu já terminei a história. Estes daqui eu demoro, tipo, uma semana pra ler. Então, assim, é realmente... não... não... não gosto. Mas, de novo, é... não deixe de ser uma leitura interessante, sabe? Você fica realmente curioso em saber quem são esses quatro. É... você fica querendo saber como que o Poirot vai resolver essas questões, né? Até porque é um âmbito internacional e tem muita coisa envolvida. É... mas... hum... enfim... Também não é meu preferido, não. Vou fazer depois uma lista. Quando a gente chegar num número... X de livros aí, eu vou fazer a seleção dos melhores e piores. O que vocês acham? Vou fazer. Ah, então, assim... é isso, de verdade. Não foi um livro que me agradou muito, não. Não foi uma leitura... rápida. E, sei lá, achei muita viagem. Sério. É... eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.